Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Depois do Stephen King. Quem me conhece e acompanha este canal sabe o tanto que eu gosto do Stephen King, do meu amor por este autor e sabe também que há um tempo atrás eu estava lendo os livros do Stephen King na ordem cronológica. Mas, por ainda não estou a ver, não obstante, não consegui seguir firme nessa meta, né? Assim, ficou bem cansativo. Por quê? Vou contar aqui para vocês brevemente, né? Esse negócio de ler na ordem cronológica cansa e às vezes o livro seguinte estava muito caro, eu tinha que ficar esperando. E aí eu falei assim, ah, cansei. Não vou ler mais na ordem cronológica. Eu ia demorar horrores para chegar neste daqui, que é um dos livros mais recentes do autor, né? Agora a gente tem o mais recente, que é o B. Summers. E esse daqui foi um livro que lançou este ano. E ainda bem que eu desisti da ordem cronológica para poder ler este livro aqui, que foi uma leitura incrível. Eu me diverti muito com esse livro. Gente, eu já vou chegar nisso, porque apesar do James Conklin ficar o tempo inteiro falando que isto daqui é uma história de terror, Eu mais ri do que fiquei com medo. E hoje a gente vai conversar sobre esses aspectos aqui no Depois. Falando brevemente sobre a sinopse, aqui a gente vai acompanhar o James Conklin, que é uma criança que tem um dom muito diferente. Ele consegue ver e falar com pessoas mortas. Então o James tem esse dom desde que ele se lembre, conhece por gente, né? E aqui a gente vai ter uma narrativa em primeira pessoa. Quem vai estar narrando a história é o James, tá? Então ele vai contar este evento que aconteceu com ele, devido a esse seu poder um tanto peculiar. E devido a isso, o James não teve uma infância muito normal. Afinal, que criança de, sei lá, 8 anos, eu acho mais ou menos quando ele começa a contar, vai ter uma infância normal sendo que vê e conversa com gente morta. E aqui, neste universo do James, os mortos têm uma característica, têm uma peculiaridade que eles não podem mentir. Então qualquer coisa que o James perguntar para eles, eles devem falar a verdade. E o James não sabe explicar muito bem sobre isso, porque afinal ele não compreende o que ele explica para a gente, baseado nas experiências que ele teve. Então, o James tem este poder e esse poder vai ter um papel fundamental aqui. Por quê? A vida dele dá uma desandada, tudo meio que muda, né? Porque até então ele não tinha tido nenhum problema com nenhum morto, nunca tinha utilizado esse poder para algum fim específico. Mas isso tudo vai mudar no dia que a ex-namorada da sua mãe, a Liz Danton, que eu não sei se é assim que pronuncia, né? Ela é uma policial nada confiável. A gente vai ver que não dá para confiar muito bem na Liz. E um dia ela vai aparecer na porta da escola do James e vai envolver ele na solução de um crime. E aí as coisas vão dar meio que errados, tá? Porque ele vai ter que conversar com um morto, com um cara que morreu, mas ele deixou um bilhete falando sobre um crime que ele ia cometer e que ia tirar a vida de muita gente. E aí o James acaba se embrenhando neste meio. Só que aí vai acontecer uma coisa que eu não vou poder contar, porque nem aí vai perder um pouco da graça. e o James vai se ver ligado, talvez, não sei se necessariamente é a palavra, a este morto que vai fazer umas coisas aí, entendeu? Não vou falar, quase que eu soltei aqui agora. Se eu contasse ia, não é que ia perder a graça, mas seria mais legal se vocês lerem, né? Enfim, mas agora falando um pouco sobre algumas coisas que me chamaram a atenção, como eu disse, a gente tem essa narrativa que é contada pelo James, né? É uma narrativa em primeira pessoa. Então o James, ele sabe tudo o que aconteceu e aí ele vai estar contando este evento, esse momento na vida dele do futuro, tá? Então ele começa a história contando um pouco sobre quando ele era criança, então ele conta um momento em que ele vê um morto, ele conta como que foi pra mãe dele saber sobre esse poder dele, né? Porque afinal a mãe dele conhece e conta, assim, o dia em que ela teve certeza. E aí ele vai passando alguns anos, né? Mas o grande evento acontece com ele quando ele está mais ou menos na faixa dos 15 anos. E aí a gente vai acompanhando este narrador. Uma coisa legal sobre esse livro, que é o que eu estava falando, é que o James fica o tempo inteiro falando assim, Ah, eu falei que isso daqui era uma história de terror, eu avisei que era de terror e não sei o quê. Mas, gente, eu não senti medo lendo isso daqui, tá? Eu me diverti mais do que qualquer outra coisa, eu me pegava dando várias risadas com o James, porque afinal, apesar do James estar narrando a história do futuro, ele está contando algo que aconteceu com ele quando ele era criança e adolescente. Então, assim, é claro. Tem algumas passagens aqui que eu rachava, de gente que na hora que eu vi que eu estava rachando, assim, rindo bastante. Então, também aí, para quem, né, fica com esse receio de ler os livros do Stephen King, porque fica todo mundo falando, Ah, um extra do horror e não sei o quê, e terror e tipo, 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 esse livro aqui, ele é super tranquilo, tá? Não dá para sentir medo. Tem alguma coisa, tem uma coisinha aqui que pode incomodar algumas pessoas, que é como esses mortos são descritos. Por quê? O James vê esse morto do jeito que ele morreu. Então, se a pessoa, sei lá, morre de um infarto, não vai ter nada fisicamente que indique isso, a pessoa vai ter normal. Mas, se a pessoa vê, ó, se a pessoa morre, por exemplo, atropelada, ela vai ficar morta do jeito que o corpo dela ficou. Então, o James vê essas pessoas desse jeito. E algumas descrições de algumas pessoas aqui que morreram, que o James chegava aí, pode incomodar aquele leitor mais sensível. Eu não tive nenhum incômodo, assim, mas eu acho que se fosse uma adaptação, seriam umas cenas bem grotescas, assim, sabe? Umas descrições que dariam um certo medinho. Mas, assim, na nativa aqui em si, não me incomodou. E sobre o título, né? Esse título que diz depois. Vem muito do futuro, assim, porque o James tá contando essa história depois, depois que as coisas aconteceram. Então, ele explica aqui também o porquê do título. Ele fala, assim, de uma forma bem mais legal, mas é tudo baseado no depois e no em si. Então, por ele estar contando essa narrativa depois de ter acontecido, é que remete a esse título do livro. E uma coisa interessante, gente, porque, assim, a gente sabe que o Stephen King, ele escreve livros muito descritivos, livros muito grandes, e é até estranho quando a gente vê ele escrevendo livros pequenos. Mas tem um motivo, e é o mesmo motivo que Joyland ser tão curto, tá? Esse livro aqui, lá fora, ele sai por uma editora, que agora eu não lembro o nome, que ela tem como foco essas narrativas mais curtas, focada num suspense policial, e aí, por isso que o livro, ele é curtinho. E daí, já entra algumas coisas que eu vi algumas pessoas reclamando sobre os poderes do Jamie não serem tão bem explicados. Até porque, gente, nem dá, sabe? Porque o foco é ser um livro curto com uma narrativa mais, assim, de suspense, aquela coisa que te prende tanto que, tipo assim, eu li esse livro aqui, sei lá, em 24 horas, ele é muito rápido, eu só não li ele, assim, mais rápido ainda por causa das coisas da faculdade. Se eu tivesse de férias, eu tinha lido ele, sei lá, em coisa de horas, tranquilamente. Então, a proposta do livro é essa, sabe? Então, não caberia aqui uma descrição detalhada sobre os poderes do Jamie, até porque o próprio Jamie não sabe, gente, assim, sabe? Ele não entende o poder que ele tem. Então, não teria como ter uma explicação, porque quem tá contando a história é o Jamie. se fosse uma narrativa em terceira pessoa com um narrador onisciente, que sabe de tudo, aí caberia, assim. Mas por se tratar de uma narrativa do próprio Jamie, que o que ele sabe do seu poder é pelas experiências que ele teve, tipo, ele não conhece mais ninguém que tem um poder desse, então, não tem no que se basear pra ele, por exemplo, ir lá e falar ai, meu poder veio daqui e não sei o que e tal. Porque ele mesmo não sabe, tá? As coisas que ele disse pra gente, como, por exemplo, dos mortos não poderiam mentir, é a partir das experiências que ele teve de perguntar as coisas para essas pessoas que morreram e elas sempre responderem, assim, com a verdade de forma espontânea. E, em alguns casos, por eles serem obrigados, né, a dizer a verdade, a gente vê eles tentando, assim, não falar, eles meio que sentindo, assim, uma dor, porque eles, às vezes, não querem, mas eles têm que falar. E, assim, não tem a explicação desse porquê, por que eles têm que falar a verdade, quem obriga eles, sei lá, o que acontece se eles não falar, porque o Jamie não sabe. Então, por isso que, às vezes, parece que a narrativa tá um pouco rasa. Mas, assim, pra mim, eu achei que funcionou bem, eu achei que não havia necessidade. O que a gente sente com esse livro é aquele gostinho de quero mais. E aí a gente já sabe que o livro é incrível, né? Gente, só pra vocês terem uma noção de que eu sonhei com este livro na primeira... Quando eu comecei a ler, gente, eu fiquei a noite inteira sonhando com o depois, porque eu queria continuar o livro e, quando eu acabei, eu queria mais, sabe? Eu queria mais do Jamie Conklin. Ele é um narrador, assim, muito legal, muito cativante. Os personagens, né, as outras personagens, além do Jamie, também são. A mãe do Jamie, ela é incrível. A relação que o Stephen King criou aqui entre os dois é muito linda, né? Porque a mãe do Jamie, ela é meio que ausente em alguns quesitos, porque ela tem que trabalhar muito. Ela é... Como é que é o nome, gente? Agente literária? Eu não tenho certeza se é editora literária. Enfim, só que ela trabalha nesse ramo e ela tá à frente de uma empresa e aí ela tem que lidar com isso tudo, tem que ler manuscritos o tempo inteiro. E aí eles vão passar por uma crise. Então, assim, o Jamie sabe que a mãe dele tá sobrecarregada e acaba que o Jamie tem que envelhecer muito rápido. A gente vê uma maturidade nesse menino muito cedo, justamente por isso, sabe? Só que, assim, a mãe dele, ela não é ausente de uma forma que a gente fique incomodado, sabe? Porque eles têm uma relação de parceria muito incrível, principalmente com relação a esse poder dele. E por conta dela estar sobrecarregada, alguns eventos aqui, o Jamie vai acabar omitindo dela, não vai contar, porque ele não quer que a mãe tenha mais uma preocupação além das que ela já tem com o trabalho, com o tio que teve Alzheimer precoce e eles têm que, né, cuidar desse tio e por aí vai. Então, a gente também tem essa relação entre os dois que é muito bonita, muito legal de se ver. Os dois são muito amigos, a gente vê amizade ali na relação dessa mãe. Afinal, também, o Jamie não tem a figura do pai paterno, e a gente não sabe muito sobre esse pai, porque o Jamie não sabe, a mãe nunca toca no assunto, nunca quer falar, nas vezes que o Jamie perguntou, ela sempre deixou, é, tá lá, tipo assim, não quero falar nesse assunto. Agora, sobre os outros personagens, por exemplo, a Liz Danton, que, né, vai ter um papel aqui fundamental nos acontecimentos deste livro. Eu não gostava dela desde o começo, acho que porque o Jamie também não gostava, né, então a gente é influenciado pelas emoções do Jamie, tanto que as pessoas que ele gostam são as que eu gosto, que vai, gosto, né, que vai ter uma outra figura aqui que é de um professor que era vizinho deles, e ele é muito legal, ele vai ajudar o Jamie, ele vai ensinar o Jamie aqui algumas coisas, né, de acordo com esse poder aí. E a Liz, gente, assim, olha só, eu fiquei com muita raiva dela, ela é muito doida, e como eu disse, ela é uma policial, mas ela não é uma policial confiável, tá, então, assim, fica aí, né, foi uma personagem que às vezes eu queria entrar e dar uns tapas nela, principalmente porque ela vai usar o Jamie, gente, assim, e eu ficava com muita raiva dessa mulher. Um ponto que eu vi algumas pessoas comentando que não gostaram foi o final. Eu vi algumas pessoas falando que poderia ter acabado antes, que não precisava daquilo e não sei o quê. porque, pra mim, eu achei que casou bem, eu achei que não ficou uma coisa doida, exagerada, como algumas pessoas comentaram, né, porque a gente vai ter um grande acontecimento aqui do Jamie, e aí depois a gente acha, vem assim, a gente pensa, ah, não, beleza, tudo bem, só que ainda tá faltando umas pagininhas. Aí tem mais um grande acontecimento, e algumas pessoas acharam que não tinha necessidade, que foi um final meio doido, que não fez sentido. Pra mim, fez sentido, porque ele se relaciona com o grande evento anterior. eu acho que seria estranho se não tivesse esse acontecimento final, porque ia ficar muito, assim, em aberto, uma coisa com relação ao evento anterior, que eu não vou comentar, porque aí vai ser muito spoiler, tá? A única coisa que eu fiquei meio em choque foi que, depois que acontecem esses eventos, tem uma revelação, sabe? Uma revelação que só sai assim, sabe? É, eu lembro que eu fiquei assim, gente, mas como assim? Tá acabando aqui, solta uma revelação dessa do nada, eu quero saber mais detalhes. e aí o Jamie explica assim, rapidamente, mas é uma coisa que da Collie nem ele tem tanta certeza. E aí vem aquela coisa do quero mais, quero acompanhar mais o Jamie, até porque ele deixa o final levemente em aberto, tá? Quando vocês lerem, vocês vão entender o que eu tô comentando. E aí eu fico assim, perguntando, nossa, será? Será? Eu quero, eu sabe, eu terminei esse livro querendo muito mais, assim, Stephen King me deu aqui, isso aqui, mas eu falei assim, putz, Stephen King, dá mais, me dá mais, por favor. Gente, agora, uma coisa muito legal sobre esse livro é que a gente tem uma história aqui dentro, né? Como eu disse, a mãe do Jamie, ela é uma agente ou editora literária, né? Agora eu não lembro direitinho. E aí aqui dentro a gente vai ter um grande best-seller, né? Que é até o, o que vem o pôster, eu vou mostrar pra vocês, de um autor famoso aqui, que ele é meio que, tipo assim, a mina de ouro dessa família, olha só, essa daqui eu acho que é como se fosse a capa do livro, ó. O Segredo de Roanoke, o final épico da saga Roanoke. O nome do autor é o Regis Thomas, e gente, o King, ele vai contando algumas coisas sobre esse romance aqui, que tá dentro do livro, que hoje, a gente fala pra vocês, eu fiquei com vontade de ler esse livro, que não existe. Mas eu falei assim, putz, eu quero muito ler essa história, porque parece incrível. Só pra vocês terem noção que nos sonhos que eu tive, quando eu comecei a ler, eu sonhei até com Roanoke, gente, porque o King solta aqui e ali algumas coisas sobre a história, né? Alguns trechinhos, conta mais ou menos uma sinopse, e nossa, cara, eu fiquei, nossa, quero demais, sabe? Fiquei com aquele gostinho de quero ler este livro. Assim, eu tô torcendo pro King aproveitar mais aqui desse universo que ele criou aqui dentro, desses livros, do mundo aqui, do próprio Jamie Conklin, sabe? Porque é isso que eu tô comentando. Esse gosto de quero mais não ficou apenas com os personagens, ficou também com o livro que tem aqui dentro, sabe? Nossa, gente, o meu sonho agora em relação a Stephen King é ele escrever algo sobre esse Roanoke. Eu preciso, eu quero, porque eu amei demais. Então, gente, é isso que eu tinha pra comentar com vocês sobre o depois. Foi um livro que eu, nossa, amei muito fazer essa leitura. Eu olhei pra ele na estante, pensei, acho que eu vou começar a ler isso daqui. E fui, sabe? Eu falei que ia ler ele só depois que terminar essa Dança da Morte, mas ainda bem que eu peguei ele, porque foi incrível, foi um favoritado, foi um livro que me pegou de jeito, me deixou com esse gostinho de Quero Mais. E olha, gente, esse daqui foi certeiro, foi um aceito do Stephen King. Eu amei tudo nesse livro, acho que não teve uma coisa assim que eu não gostei, tirando a Liz Danton. Só ela que eu não gostei, de restante eu amei tudo, eu amei a relação do Jamie com a mãe, eu amei os poderes dele, eu amei tudo, sabe? Não tem coisa ruim, se quer coisa boa, vai ler depois. Então é isso, gente, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, comenta aqui pra mim se você já leu esse livro ou algo do Stephen King, se você tem vontade de ler, não se esqueça de se inscrever, tá bom? Se tiver vermelhinho inscrever-se aqui, clica nele, e aí você vai estar inscrito, e não esquece de ativar o sininho pra você receber notificação quando eu postar algo novo. Lembrando que eu tenho um link de afiliada na Amazon, se você quiser comprar o Depois ou qualquer outro livro, tá? É uma forma de você ajudar aqui o canal, você não paga nada além do valor do que você já vai gastar com a sua compra, e eu recebo uma pequena comissão que a Amazon disponibiliza, tá? Então se você gosta do conteúdo que eu produzo, essa é uma forma de me ajudar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.